Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Aprovada a reforma trabalhista, o debate sobre benefícios ou malefícios se transferiu para a sociedade. Enquanto instituições da Justiça do Trabalho e entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil apontam inconstitucionalidades na nova legislação, empresas como o Banco Itaú acreditam que o país terá grandes ganhos de produtividade e ganhará apostas no ranking que mede a eficiência no mercado de trabalho mundial. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir esse panorama com os deputados Bebeto, do PSB da Bahia, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Deputados, quem é que está certo? Deputado Celso Maldaner. Com certeza, essa modernização da legislação trabalhista vai trazer mais liberdade, menos tutela do Estado. Quando o governo não atrapalhar, já ajuda muito. Mais simplificação, porque hoje nós temos uma legislação em vigor que incentiva o conflito, que incentiva a desconfiança e vamos passar agora para uma legislação com quebra de paradigma, onde o diálogo vai prevalecer sobre os conflitos, quer dizer, sobre as divergências. O diálogo vai ser fundamental, onde o negociado vai valer sobre o legislado e vai trazer mais segurança jurídica. Não existe parâmetro no mundo igual o Brasil. Só para você ter uma ideia, em 2015, 9,100 milhões de ações trabalhistas no Supremo Tribunal do Trabalho. Só para comparar, no Japão, 2.500 em média por ano. Na França, em torno de 40, 45 mil ações. Nos Estados Unidos, que é maior que o Brasil, em torno de 70, 75 mil ações por ano. Então, não existe parâmetro no mundo. Essa legislação que está em vigor até hoje, ela incentiva o conflito, a discórdia. E agora, com a modernização da legislação trabalhista, vai trazer mais segurança jurídica e, com certeza, vamos eliminar milhares e milhares de ações trabalhistas, onde vai prevalecer o diálogo entre o empreendedor e o empregado. Onde a convenção coletiva, o acordo coletivo vai ter valor. Hoje, infelizmente, no Brasil não tem. Qualquer acordo, mesmo homologado pelo sindicato patronal, pelo sindicato dos trabalhadores, é assinado, mas não tem valor aqui no Brasil. Graças a Deus, agora, com a modernização da legislação trabalhista, vai trazer mais segurança jurídica para ambos os lados e vai ser um ganha-ganha bom para gerarmos mais emprego no nosso país. Deputado Bebeto, quem o senhor acha que está certo? A controvérsia. Se o próprio projeto de lei, se fosse tão bom quanto afirmado pela base do governo, não mereceria, por parte da Casa Revisora, que é o Senado, um anexo indicador de alterações e vetos, dado a própria características do projeto, sua abrangência, mas também a proposição dele com a desregulamentação completa e a precarização do trabalho. Porque o projeto se fundamenta em reduzir, portanto, a proteção institucional aos trabalhadores, como parte de ordenamento jurídico brasileiro, de um lado, consagrado também pela Convenção Coletiva de Trabalho para aquele setor da atividade econômica, numa relação direta com aquele setor econômico e com os trabalhadores. Ora, o projeto só conferiu autonomia e mais vantagens apenas aos empresários. Se nós formos fazer um cotejamento do conjunto de artigos que foram aprovados, e aí vão em três pernas, tanto nas relações de trabalho, no seu sistema de proteção, portanto, vai em relação à justiça do trabalho e em relação à organização sindical. Nenhum país dos 111 países pesquisados pela OIT com dados comparativos em estudos realizados, inclusive pelo Banco Mundial, pela OCDE, que adotaram iniciativas legislativas para alterar a relação de trabalho via projetos como este aqui, não melhorou sequer o panorama de trabalho. Ao contrário, houve um recrudescimento do nível de atividade econômica e uma diminuição do papel de riquezas geradas pelo trabalho. Portanto, eu não acredito que esse projeto gere emprego, que melhore o panorama de trabalho, ao contrário, ele tem o condão de desregulamentar estas relações. E é uma incongruência. Perceba, quando diz que as relações de trabalho e a negociação coletiva, por si só, conferirá autonomia às partes, o próprio relator, talvez, por não ter sido ele quem fez o relatório, porque os dados atestam que o relatório produzido e os artigos foram feitos pela CNI, foram feitos pela CNA, foram feitos pelas organizações representativas do setor produtivo, portanto, um viés em relação ao equilíbrio de forças que deveria existir para tratar de um projeto que mexe com os interesses da sociedade como um todo. Você pega, por exemplo, um dado que eu lhe trago aqui. Ninguém pode dispor sobre a saúde e a segurança no ambiente do trabalho. O relatório, num dos pontos, ele diz que os trabalhadores poderão, em condições em que a sua saúde pode ser prejudicada, em que os agentes incidirão sobre aquele nível de trabalho, o exemplo de uma mina, uma mina, talvez ele não conheça a mina, o relator que fez o projeto. Uma mina, você tem ali uma gradação do nível de comprometimento da saúde, que vai de 10 a 40. O nível maior é de 40% da aplicação da insalubridade. Trabalha-se no subsolo. Ele diz, não, que este acordo pode dispor, independente da posição do Ministério do Trabalho, pode dispor sobre uma gradação de 10% quando você tem um grau máximo de insalubridade de 40. Ora, isto é um absurdo. Nós queremos ir ao trabalho para viver. Queremos ir ao trabalho em que as condições de saúde sejam parte determinante da dignidade humana. E nesta possibilidade, o que o projeto aponta é uma desconfiguração, inclusive do papel normativo do Ministério e da proteção à saúde dos trabalhadores. Então, não vejo nenhuma vantagem neste projeto. Eu pergunto ao meu amigo Maldaner. Você pode afirmar, categoricamente, quantos milhões de emprego gerará com este projeto? Posso responder com certeza. Pode responder, mas eu também queria... Bom, então... Disculpe, eu estou fazendo a pergunta, mas até no entendimento da interação entre nós. Só para responder ao colega, a segurança jurídica será tanto que, claro, quem gera emprego é a retomada da economia. Mas nós temos a certeza que a modernização da legislação trabalhista vai trazer tanta segurança jurídica a segurança jurídica que vai motivar os empreendedores, tanto pequenas empresas, médias empresas e grandes, a dar mais oportunidade para os trabalhadores brasileiros. Porque o importante de se destacar aqui é que não foi mexido na Constituição. Então, os 34 incisos do artigo 7º da Constituição, todos foram preservados. Nenhum direito dos trabalhadores foi tirado. Isso que é importante. Eu queria só colocar uma questão com relação ao que o senhor falou no começo, deputado. O senhor enfatizou a questão da segurança jurídica, a questão das ações trabalhistas. É visível em todo o projeto da reforma a intenção de afastar a justiça da questão trabalhista. Quer dizer, de diminuir o número de ações trabalhistas, de diminuir as situações em que o trabalhador pode recorrer à justiça ou não. Eu gostaria de saber se o grande número de ações, se o senhor acha que é uma questão da legislação ou se é uma questão do fato de que o Brasil, como é um país ainda muito recente da industrialização, do desenvolvimento econômico e que as leis são muito desrespeitadas. Será que não é uma falta de respeito às condições de trabalho que gera esse número de ações? Será que não é o outro caso, deputado? É porque a CLT, ela foi feita, elaborada, quando nós tínhamos um Brasil rural, quando nós tínhamos um Brasil pré-industrial. O Brasil de 2017 é outro país, entende? Então, com certeza, com a retomada da economia, vamos gerar milhares e milhares de empregos. Só para citar o exemplo aqui, que o colega me perguntou, Bebeto, vou dar um exemplo. A McDonald's, por exemplo, ela tem hoje 20 mil trabalhadores. Ela, num prazo de seis meses, ela passará para 40 mil trabalhadores. Nós temos hoje 130 milhões de brasileiros na ativa. Temos apenas 30 e poucos milhões de brasileiros que são formalizados. E os outros 50 milhões de brasileiros e mais, 14 milhões de desempregados. Então, muita gente na informalidade. Então, além de consolidar todos os direitos trabalhistas, não tiramos nenhum direito, porque nós não mexemos na Constituição, apenas modernizamos a CLT, que tem mais de 922 artigos, inclusive mais de 900 instruções normativas, súmulas do Supremo, que nós, por omissão do Congresso Nacional, o Supremo chega a legislar. Então, agora, com essas condições que nós criamos, por exemplo, o teletrabalho, que você pode trabalhar em casa, você tem toda a informatização, a tecnologia à sua disposição, o trabalho intermitente, você pode ter mais que um patrão. Hoje é feito trabalho frio, é bico. Então, você vai poder, por exemplo, numa sexta-noite, quem sabe, trabalhar numa pizzaria, num domingo, num restaurante, você pode ter mais que um patrão, o trabalho temporário. Agora, o estudante quer estudar meio-dia, até o idoso que se aposentou novo e se sente útil, ele vai poder ter a oportunidade de um trabalho temporário. Quer dizer, são tantas condições. 12 por 36, regulamentamos. Então, além de consolidar todos os direitos trabalhistas, isso é o mais importante, ficar claro à população brasileira, que nenhum direito foi tirado dos trabalhadores. Nós consolidamos os direitos e damos agora a oportunidade para criar mais empregos. Eu tenho a certeza que ano que vem nós vamos comemorar a modernização da legislação trabalhista pelos milhares e milhares de empregos que vão ser gerados neste país. E eu vou pedir para o deputado Bebeto esperar só o nosso pequeno intervalo e dar a sua resposta. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo as consequências da reforma trabalhista com os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e Bebeto, do PSB da Bahia. O deputado Bebeto estava começando a dar sua resposta ao deputado Celso Maldaner sobre se a reforma cria ou não empregos. Pois é, o deputado não respondeu terminativamente. Aqui nós tivemos a oportunidade de um debate, eu fiz essa mesma pergunta, formulei tanto ao ministro Meirelles quanto ao líder do DEM e ambos foram convergentes na resposta dizendo que esta é uma medida em que não oferecia possibilidade da geração de emprego, que na minha opinião não é a lei que gera emprego, mas é a orientação macroeconômica. Então se os diversos setores da atividade econômica não tiverem a possibilidade do crescimento com investimento, não será a alteração pura e simples da lei que gera emprego. Você pode pegar exemplos da década de 40 em que nós tivemos um crescimento do PIB da ordem de 10%. Mas vamos pegar um outro recorte temporal. Se você for verificar nos anos 2014, nós tivemos quase que um pleno emprego com 5,4% era o total do desemprego no Brasil. E durante esses 2003 e 2014, só um dado temporal, o Brasil cresceu a sua economia sustentadamente e não foi impeditivo à legislação trabalhista para gerar milhões de empregos, inclusive na área do agronegócio, inclusive nos setores de serviços. Então a dinâmica econômica, tendo como fundamento a macroeconomia, é que é capaz de induzir a geração de bons empregos, de empregos de qualidade na sua forma e na sua organização. Portanto, é um eufemismo que o governo afirma e a base do governo afirma que é modernização, não é modernização coisa nenhuma. Isso não moderniza nada. Eu vou dar, e volto aqui, a um outro dado, meu caro Maldaner. Você falou o trabalho regular, o teletrabalho. O teletrabalho é uma modalidade de trabalho que se estabelece em que a permanência do empregado à disposição do empregador fora do seu local de trabalho, em horário à disposição, em dias e locais habituais, ele fica à disposição, mas a sua remuneração dá-se ar apenas no momento em que ele executar o trabalho. Ele não é remunerado por este período que ele fica à disposição. E se ele efetivamente não for prestar aquele serviço quando chamado, ele também não receberá. Ou seja, ele fica à disposição no teletrabalho. A ideia do trabalho intermitente como um conceito inglês, que é um conceito de hora zero, de hora zero, é um outro problema. Tanto é problema que até o próprio governo está propondo uma medida provisória para regular, porque senão tornará esse tipo de trabalho terra de ninguém, terra de lesoto. Portanto, na minha opinião, há prejuízos grandiosos ao trabalho, à organização do trabalho. Você tem em relação à justiça do trabalho, os trabalhadores, e aí você trouxe um dado, que temos nove milhões de ações, mas você já analisou, estratificou os dados para saber por que os trabalhadores recorrem à justiça do trabalho? É porque a relação de trabalho se estabeleceu de má fé. Porque se o empregador paga de forma eficiente, respeitosa, o resultado do contrato estabelecido com aquele trabalhador, não haverá recorrência à justiça do trabalho. Você tem quase 30% das ações patrocinadas junto à justiça do trabalho decorrem das verbas recisórias não quitadas pelo empregador. 15% decorrem das horas extras não pagas. Isso não é um problema da legislação, é da má fé na relação de trabalho que ainda hoje nós temos no estágio do século XXI, no estágio civilizacional que nós vivemos, desculpa, nós temos uma relação de trabalho análoga ao escravismo. Então, como é que nós podemos dizer que não houve e não haverá prejuízo aos trabalhadores? Haverá, e eu posso aqui sobejamente comprovar, quer seja em relação às garantias individuais ou em relação às garantias coletivas. Por exemplo, no ordenamento jurídico que nós temos com a proteção institucional, como é que ela se estabelece hoje? Constituição Federal, não é isso? Nós temos as leis internacionais, os tratados internacionais, nós temos ordenamento jurídico brasileiro, convenção coletiva de trabalho e nós temos acordos coletivos de trabalho e acordos individuais. Isto é o que prevalecia. Agora, o que o governo propõe, inclusive em relação ao negociado, diz que não, deverá prevalecer o negociado sobre o legislado, dentre outros pontos. Não são só os pontos elencados, o capte é enunciador de dizer, entre outros pontos, o que significa dizer que outros pontos da própria CLT poderão ser alterados em função de uma negociação. Mas mais do que isso, se é para conferir e se fosse para estabelecer força aos entes institucionais, afirmar a institucionalidade da relação entre capital e trabalho na representação econômica pelo sindicato dos empresários e pelo sindicato dos trabalhadores, essa institucionalidade deveria ser a forma da afirmação desta representação. Mas não. O relator foi, só para concluir, foi muito além. Ele diz que o acordo individual naquela empresa, acordo com a empresa, prevalece sobre a convenção, que tem uma abrangência para a categoria representativa, então aquele acordo até maior, mesmo sendo inferior, e acordos individuais prevalecem, inclusive, sobre esses acordos coletivos individuais. Ora, pelo amor de Deus, aí é fragilizar, é transformar os trabalhadores em escravos modernos desta relação de trabalho. Deputado, a reforma trabalhista, ela veio junto com a autorização para a terceirização de todas as atividades. De que forma o senhor acha que essas duas formas novas de trabalho se articulam para modernizar as relações de trabalho, na sua opinião? Nós queremos discordar do colega Bebeto, mas para avançar no debate, volto a frisar que não mexemos na Constituição Federal, inclusive na Organização Internacional do Trabalho, tudo o que ele colocou está prevalecido. Nós apenas modernizamos a CLT, que estava defasada, criando novas oportunidades de trabalho. E vou dizer mais, a terceirização, que é um PL 4302, se não me falha a memória, de 1998, que estava aqui engavetado e foi votado, que já tinha sido votado no Senado, que no mundo todo não existe diferença entre meio e entre fim. Por exemplo, eu vou contratar alguém para fazer serviço de limpeza, coleta de lixo, é meio. Eu vou construir um prédio e vou contratar uma empresa especializada para fazer a fundação do prédio, que tem o equipamento necessário para fazer a sondagem. Quer dizer, isso é o que é? É meio ou é fim? Não existe na legislação mundial, só apenas aqui no Brasil, criar uma jurisprudência diferenciando entre meio e fim. Então, isso caiu por terra. E dizer mais, que na modernização da legislação trabalhista, nós acabamos com a precarização. Esse termo que é muito usado pela esquerda radical, a precarização, acabou a precarização. Nós temos 11 milhões de terceirizados. Agora, na modernização, além da quarentena, que nós temos de 18 meses, mas depois de passar esse período, eu não posso, dentro da minha empresa, por exemplo, tirar um formalizado, ou se ele sair, substituir por um terceirizado, na mesma função, dentro da mesma empresa, pagar menos. Quer dizer, ele tem garantia agora na modernização da legislação trabalhista, ele vai receber o mesmo salário, ele vai receber tudo o que o formalizado recebia, se ele receber auxílio moradia, se ele receber o transporte, alimentação, higiene, uniforme, tudo nós garantimos agora para o terceirizado. Então, nós estamos acabando com a precarização no nosso país. Então, essa legislação, não é ela sozinha que vai salvar o Brasil, mas junto com outras reformas estruturantes que o nosso Brasil precisa, porque chegamos ao caos no fundo do poço. E, graças a Deus, com a modernização da legislação trabalhista e outras reformas que esse Congresso Nacional tem que cair a ficha e aprovar que é a necessidade, com certeza, milhões de empregos serão gerados no país. Então, vai ajudar muito. O que cria emprego, concorda, é a macroeconomia, é a economia, mas vai ajudar a... Porque hoje, quem gera emprego é criminalizado, é considerado bandido. Por exemplo, o trabalhador que mora em São Paulo, que pega o metrô, que pega o ônibus, sai às cinco da madrugada para ir trabalhar, chega às oito horas na empresa. Se o patrão resolver botar um avan com o ar-condicionado, dar o transporte próprio, ele pode ficar duas horas a mais com a família, sair às sete horas de casa para ir trabalhar, esse patrão vai ser responsabilizado na justiça do trabalho, ele vai pagar novamente aquele transporte que ele deu. E assim, eu poderia dar muitos exemplos, moradia que você dá para o trabalhador no meio rural, você paga na justiça novamente. E agora, a modernização da legislação trabalhista, ela está trazendo uma segurança jurídica que você pode dar por meritocracia para os seus colaboradores. Então, isso vai motivar, vai ser um ganha-ganha. Eu tenho a certeza que o Brasil vai explodir e vai melhorar muito com essa modernização. Deputado Bebeto, qual o resultado dessas duas legislações aprovadas? Uma precariza. Eu não concordo, com todo respeito à posição do Maldana, de que essa distinção entre o conceito de atividade fim e meio seja uma prerrogativa brasileira. As experiências internacionais na Europa, estava recentemente debatendo com a FLCIL, que são os sindicatos americanos que aqui estão no Rio de Janeiro. Este conceito de atividade fim, ele existe porque você tem um conhecimento acumulado naquela atividade, por exemplo, da extração de petróleo, ou a NASA. A NASA terceiriza a sua atividade? Eu lhe pergunto, a terceiriza? A lei é atividade fim, então, é atividade fim. Então, ninguém terceiriza. Estou lhe dando o exemplo que muitas vezes é evocado o princípio de um país avançado como os Estados Unidos para negar os avanços e conquistas sociais no Brasil. Vamos pegar outro exemplo. Quer pegar um outro exemplo europeu? Eu lhe dou. Então, o que nós aqui contestamos em relação ao processo de terceirização, por exemplo, a Petrobras faz prospecção, a Petrobras desenvolve ciências, tecnologia, e prospectem águas profundas, petróleo. Ela vai analisar. Você vai dizer que este trabalho de um operador é um trabalho terceirizado? Você vai entregar as riquezas nacionais nas descobertas de jazidas a um terceirizado que pode vender segredos importantes do desenvolvimento nacional? Não. Aqui não é um retrocesso. O que nós estamos dizendo é que este conceito, a 4303, que foi aprovada na Câmara e parou no Congresso, ela tinha uma distinção fundamental, que vocês aprofundaram a destruição. Qual era fundamental? Que a terceirização era permitida desde que empresas especializadas. O conceito de empresa especializada ali estava latente. Era um imperativo. Aí era possível o que você tinha. Eu vou dar o exemplo de uma área da construção. Você tem uma obra grande, como a obra do metrô, você tem uma concomitância de atividades no processo produtivo, e você conhece muito bem isso. Você precisa, então, fazer o comissionamento dos trens. Você pega uma empresa especializada, que necessariamente não precisa estar no escopo geral contratado pela empresa principal, você pode terceirizar para uma empresa especializada. No entanto, não é isso. Vocês agora acabam, inclusive, com esse conceito e põem uma terra sem fim. Pode, inclusive, você terceirizar um piloto de avião. Pode terceirizar no seu conceito. Pode terceirizar qualquer nível de atividade. Então, não é razoável. Então, isso não melhorará o panorama. O que tem a ver com o desenvolvimento é a forma, a organização e a qualidade do trabalho. E esta qualidade e forma tem a ver com o projeto de desenvolvimento nacional. Qualquer país, ele mede a sua riqueza e a participação da massa salarial no PIB nacional. Esses países trabalham não como o Brasil quer. Este é um problema nosso, talvez uma visão equivocada de desenvolvimento, de ser um país primário exportador, continuar sendo o país primário exportador. relega o papel da indústria nacional como parte da geração da riqueza nacional. Então, tem a ver o que vocês estão propondo com este projeto? É fragmentar as negociações, é arrebentar a estrutura sindical, é colocar os trabalhadores vulneráveis à sanha empresarial. É este. Tem conceitos, eu, por exemplo, entendo que dos novecentos e tantos artigos da CLT, muitos foram alterados. O problema não é a modificação de um artigo ou outro, é o viés a quem ela atende. Ela não atende aos interesses nacionais, não atende aos interesses equilibrados da sociedade. Por isso mesmo, Aldana, eu acho que tem uma série de problemas. Quanto à segurança jurídica, a pessoa lhe dá um dado, só para encerrar, a segurança jurídica, setores empresariais importantes deste país estão inseguros como se dará a negociação coletiva, porque o relator, sem saber do que estava dialogando, acaba com a ultratividade das convenções coletivas, diz que quer a negociação coletiva, e acaba a ultratividade. Institui comissões em cada obra, imagine uma construção com 32 empresas terceirizadas, e vou ter em torno de 100 trabalhadores da comissão com estabilidade. Quem definirá sobre o papel da negociação? É a comissão, é o sindicato ou quem definirá? Essa gera insegurança, portanto, vocês fizeram um Frankenstein e não uma modernização, como dizem. Infelizmente, o nosso debate vai ter que terminar aqui. Continua na sociedade essa discussão. Só para concluir, nós não entramos na autonomia sindical. Claro que entrou, não destruir e tornar os trabalhadores que eram menos da posição dos empresários. A sociedade continua discutindo o Câmara Debate, infelizmente, esse programa termina aqui. Eu agradeço a sua audiência. Muito obrigada e até a próxima.